E aí pessoal, beleza? Estou aqui pra poder fazer o unboxing, beleza? Do headset que eu acabei de pegar lá no Paraguai, beleza? Ele é o G635, beleza galera? Olha como é que ele é aqui, ó. Beleza? Ó. Lembrando galera que eu vou fazer somente o unboxing, beleza? Nada muito a fundo. Eu não conheço esse headset aqui ainda, né? Vou ver como é que ele vai ser agora pra mim. Beleza? O lacre aqui já foi aberto. Tranquilo? Aqui, abrindo aqui a caixa. Ó, a caixa não tem mais nada. Vamos ver o headset em si, né? Aqui ó, tem a... parece que é os cabos, né? Aqui tem os cabos. Eu vou mostrar agora. Tem um cabo P3, saída P3, saída... é... entrada P3. Vou tirar agora aqui. Ó. Ele é bem longo, tá galera? E de boa qualidade, tá? Ó. Ele deve ter um... Uns dois metros de cabo, beleza? De... P3. Só que não é gold plate, viu pessoal? É normal. Beleza? Agora eu vou ver aqui o... O cabo USB. O cabo USB dele, também é de boa qualidade, viu pessoal? Peraí que eu tô desamarrando aqui. Ó, o cabo dele também é bem longo. É muito mais de dois metros e meio. É... Só que tem uma coisa, né? Tipo, a saída dele é aqui. É... USB... Minusb, beleza? Com um plugin... USB tipo A. Beleza? E aqui, na caixa, não tem mais nada? Só tem um... Um adesivo aqui da Logitech. Então, esse aqui é o G635. Aqui está o headset em si. Vamos ver o que é tirado da embalagem, né? Ó, galera. Esse aqui, ó. O meu mais novo headset. Beleza? Ó. Ele tem botões aqui, ó. Que eu ainda não sei pra que serve. Mas eu vou mexer enquanto antes. Beleza? Ele... Parece um bom headset. Tem um microfone aqui, que eu acho que... Não sei qual que lado que é. Aqui. Beleza? É maleável. Mas eu vou usar esse microfone que eu estou usando aqui pra conversar. Beleza? Galera, isso aqui só é um unboxing, beleza? Futuramente eu vou falar alguma coisa sobre review desse headset aqui, beleza? Não sei se ele é bom mesmo. Do jeito que o pessoal fala, beleza? Ele é USB. Tem uma parte do USB e tem uma parte do P2, beleza? Beleza? É... Tem uma setinha aqui, ó. Uma setinha que marca que é... É que é P2 ou PC. Beleza? Galera, esse aqui foi o unboxing, beleza? Do Logitech G635, beleza? E tamo ali, galera. Fica com Deus. Até a próxima e falou! Fui!